Bem-vindos ao Machu Pado Preto Especial e no programa de hoje vamos falar sobre o Ken Parker mais uma vez Eu trouxe o sexto volume da editora Mythos, mas através da editora Tendência Aqui a gente tem as edições 11 e 12 que corresponde ao sexto volume do Ken Parker que a Mythos está publicando Tem as histórias Nação dos Homens e a Balada de Pat O'Shane E que, putz, eu sempre começo assim esses vídeos, mas que histórias muito divertidas Elas foram publicadas em 78, entre abril e maio de 78, na Itália originalmente Aqui no Brasil a editora Vec trouxe nos anos 70 ainda, em 1979 E depois a Tendência publica essas duas edições em 2002 A Tendência, que também faz parte da Clu, que... Bem, é essa editora que mudou de nome várias e várias vezes As histórias, elas têm todas o roteiro do Berardi Mas os desenhos são diferentes O primeiro é do Bruno Marrafa Enquanto que a segunda... a segunda história, a Balada de Pat O'Shane Aí é do próprio Ivo Milazo E que... que é interessante ambas as histórias A Nação dos Homens, ela... eu não diria nem que é uma história de aventura Aqui, o Berardi, ele mostra como ele é... bem, tanto nela quanto na Balada de Pat O'Shane O Berardi mostra como ele não é um simples autor de histórias em quadrinhos Ele é muito mais que isso, ele pesquisa muito mais Todas as histórias, tudo que ele escreve É tudo baseado ou embasado com uma pesquisa muito grande Os quadrinhos, o roteiro que depois o desenhista vai fazer Ele não se resume apenas àquela aventura Ou àquela sequência de pancadaria e de perseguição, seja lá o que for Não, ela tem muito mais que isso Nação dos Homens é um mergulho num estudo antropológico de uma aldeia inuit Então, pegando lá, dando continuidade ao que a gente viu na edição passada Onde o Ken Parker, ele tinha sobrevivido ao naufrágio E depois ele, junto com o último... a última pessoa sobrevivente desse naufrágio Que é o Nanook, que é um esquimó Eles passam uma edição inteira tentando sobreviver no deserto congelante do Polo Norte, do Alasca Eles estão, acho que já na parte do Alasca Essa Nação dos Homens vai mostrar tanto o Nanook quanto o Ken Parker Mas principalmente o Ken Parker, aprendendo a conviver nessa aldeia inuit E são várias coisas super interessantes que vão sendo mostradas Ela tem um caráter enciclopédico do ponto de vista onde é uma história É quase uma revista jornalística de um momento de estudo antropológico De uma sociedade diferente, que não é uma sociedade ostental Porém, ela tem dinamismo Ela não tem aquela leitura seca de uma enciclopédia Uma leitura direta e objetiva Ela trabalha, na verdade, com muita subjetividade E trabalha muito com a percepção do próprio Ken Parker Que faz as vias de nós, os leitores Se a gente estivesse observando os acontecimentos dessa aldeia Então são coisas das mais diversas Desde a alimentação dessa aldeia Eles entram em mar aberto Dentro de canoas que podem virar a qualquer momento E aí eles passam esses leões marinhos que trazem a carne Que vai garantir a sobrevivência da aldeia O tempo vai passando A gente vê como o inverno pode ser muito mais perigoso Do que o que a gente está acostumado Eles já estão vivendo no meio do gelo E o inverno provoca a diminuição da caça A diminuição de possibilidade de alimentação De encontrar alimento E aí a aldeia tem que se dividir Então se explica por que as pessoas Ao invés de ficarem unidas Elas precisam Cada família fica cada um por si Porque juntas elas vão morrer Então a sobrevivência Ela depende da desunião da aldeia Nesse momento de inverno E para que eles tenham chance de sobreviver Para que cada uma dessas famílias tenha chance De encontrar alimento De encontrar um abrigo Por elas mesmas Provavelmente muitas dessas pessoas morrem E não vão conseguir ver a primavera novamente Mas até o ciclo de morte Ele é trabalhado Porque a morte de uma pessoa Isso já era mostrado O próprio Nanu que na edição passada tinha falado A morte de uma pessoa É simplesmente a morte de mais um animal Que vive no meio daquele ambiente E a morte dele vai proporcionar a vida De outra pessoa De outro animal De outra criatura Que precisa daquela carne talvez Para a sobrevivência É interessante como isso é trabalhado Como é trabalhado também As relações sociais Inclusive de rituais De você conseguir uma esposa Ou não conseguir Como que é Como que esses personagens Essas pessoas Essa etnia Ela acaba se relacionando Ela com ela mesma E entre a sua sociedade Entre seus pares E bem Existem inclusive Sem ser daquela forma Completamente objetiva e dura A gente tem essas As nuances Que o Berardi começa a apresentar Através desses personagens E bem É bem divertido É bem interessante isso Inclusive a relação Dos inuit Com o povo ocidental Com o homem branco Que está vivendo Nas suas aldeias de madeira E se eles não têm Nenhuma Se é tão diferente A cultura de cada um deles Eles correm o risco De sofrerem De serem enganados e tal E o final dessa edição Vai mostrar justamente Um grupo de inuit Que está junto Com o Ken Parker Sendo enganado Uma pessoa acaba morrendo Não dos inuit Mas o Ken Parker Tem que se sacrificar Para que os inuit Possam sobreviver E possam fugir Da cidade E aí o Ken Parker Ele é preso E dar o início Da balada De Pat O'Shane Eu tive que revelar Esse final da história Sem desenvolver Tanto quem são Os personagens envolvidos Mas por que? A partir da prisão Do Ken Parker Que ele vai ser Tratado como Ele vai ser confundido Vamos considerar ele Uma outra pessoa Um grande Assaltante Que existe Por aquelas regiões Ele vai ser enforcado No dia seguinte E aí Enquanto ele está na prisão A gente conhece A Pat O'Shane É uma garota Ruiva Esperta Que não para de falar Ela mente até Em nenhum momento Você sabe Você tem ideia De que De que verdade Existe na fala dela Ela passa de 10 A 20 anos No decorrer De duas páginas Então é muito engraçado Muito divertido Como essa garota Ela é trabalhada Pelo Berardi Aqui os desenhos De ação do Milaso Bem O Ken Parker Ele está para ser morto Ele vai ser julgado Ele é julgado E ele vai ser morto Ele vai ser enforcado Pelos crimes Que ele não cometeu Mas que todo mundo Acha que ele cometeu E aí a garota Acaba salvando ele Para garantir Que esse grande vilão Que esse grande assaltante Consiga ajudar ela A recuperar O dinheiro Que ela perdeu E aí Tem toda uma aventura Com os dois juntos Pelo Pelo Canadá É bem É uma relação Muito divertida Entre os dois A Pat O'Shane Continua Para a próxima edição E eu não posso Não deixava de imaginar Como o Berardi Bem Sendo como o Berardi Ele trabalha Os seus personagens Até hoje Com a Julia Ele explora Ele desenvolve Ele pesquisa bastante Então cada personagem Que é colocado Cada situação Cada ambiente Que é trabalhado Não está ali Por mero acaso Ou só para trazer Uma história padrão De Wester E de vingança Não Existe alguma coisa Por trás E eu não consigo Não pensar Que a Pat O'Shane É inspirada Na Annie Na Annie Esqueceu o sobrenome dela A Annie de Green Gables Que é a criação Da Lucy Modico Montgomery É uma autora Que viveu O final do século XIX Início do século XX No Canadá Fez uma série Ela está em vários contos Mas fez uma série enorme Sobre a Annie De Green Gables Que é uma órfã Ruiva Faladeira Super inteligente E os livros Que ela escreveu São um dos maiores clássicos Da literatura canadense Desde E aí É uma série enorme Que vai trabalhar Desde a infância Da garotinha Até a velhice Da Annie Então é uma história Bem interessante Não diria Que não é eu Provavelmente Tem um pouco De inspiração Na vida Da própria Da própria Lucy Mod Mas Ela também Provavelmente É a inspiração Para o Berardi A Annie Ela teve vários filmes E acho que um dos mais Icônicos Ou mais recentes Icônicos É a série Da Netflix Que foi Que passou Na Netflix Teve acho que Três temporadas É uma série Que todo mundo Precisa ver Ela é muito Muito legal mesmo E tem Eu falei sobre Uma adaptação Do primeiro livro Que foi feita Pelo Mario Kahl E outras Outras pessoas O Mario Kahl fez Fez o desenho E tal Num desses vídeos De quadrinhos nacionais Que eu fiz Esse ano Agora De 2022 Enfim E além de tudo isso A gente tem ainda Uma outra paixão Do Milazio Que é Criar músicas Músicas Não só A letra da música Mas também A balada Dessa música Então a gente tem Toda se Como que se toca Eu não sei Eu não tenho ideia De como Ler uma partitura Mas aqui está A partitura da música Da balada De Petio Shane E aqui a letra Da balada De Petio Shane Então Bem Essa é uma história Completa Uma história Muito interessante E Nação dos Homens A gente tem Esse mergulho Antropológico Numa aldeia inútil Enfim Esse é mais um vídeo Do Ken Parker E a cada edição Esse personagem É mais Apaixonante Mais Sensacional Vou ficando Pra quem Comentem Se vocês leram Essas histórias Não leram Estão gostando Dessa coleção Da editora Mitos Ou tem Outras coleções Já leram Essas histórias Na VEC Ou na Tendência E tal Comentem A gente conversa Comentários Além disso Tem o link Da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Esses quadrinhos Da Mitos Vocês encontram Pela Amazon Vocês me encontram Também No arroba Presto Gaudio Que é o link Da Amazon Comprando pelo link Ajuda o canal Porém Se vocês quiserem Saber sobre filmes E séries Todo dia Eu faço uma resenha nova No Instagram Do arroba Presto Gaudio E tem o Fortaleza Quântica Onde eu, o Rafael E outras pessoas O Rafael do Multiverso 38 A gente sempre convida Alguém Para falar sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem listas São episódios Com várias recomendações Vale a pena Assistir Ou ouvir Eles são bem divertidos Procura no Spotify Procura no Corradio Ou qualquer outro Agregador de áudio Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau